Todo mundo sabe que o Minecraft é um jogo super tranquilo, a gente só faz pegar madeira Também faz plantação né, aqui nesse jogo, isso aqui é bem legal E se você quiser, pode até domesticar alguns animais Só que hoje galera, o negócio vai ser um pouquinho diferente mano Porque hoje a gente vai jogar o mapa mais aterrorizante de todo o Minecraft galera E o negócio dá medo de verdade hein Então já aproveita, deixa o like, também se inscreve aqui no canal E galera, bora começar aqui a nossa aventura Galera, hoje eu tô aqui com o meu amigo Hurtin Pra passar uma noite nesse parque de diversão aterrorizado aqui do Minecraft Hurtin, olha só isso mano, que lugar macabro Caraca Guizão, você não me falou que era de terror não Guizão Mano, o negócio hoje é de terror Aí tem aqui ó, esse carinha que ele é o dono do parque, vamos falar aqui com ele Peraí que tá um pouquinho baixo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o valor meu mano Eu tô ouvindo quase nada Mano, tá ouvindo ele Hurtin Eu tô ouvindo Guizão, ô o tamanho da cabeça dele Mano, parece aquele carinha do banco imobiliário velho Porque é meu monópolis, igualzinho Isso mano, igualzinho Mas Billy Hurtin, nossa missão aqui mano, pelo que ele falou É encontrar oito peças que estão espalhadas aqui pelo parque E colocar aqui nesse barril mano Só que o problema cara, é que ele vai te encarar algumas coisas aqui ao redor Então mano, pronto, quer ir primeiro Ih rapaz, vamos, vamos É, 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 rapaz Eu tô com medo Guizão, tá cheio de palhaço aqui Ah, tem cheio de palhaço Hurtin, bora fazer o seguinte mano Bora primeiro Tem uma casa aqui, bora nessa casa aqui Ixi, olha, olha só de olhar essa casa do jeito que ela tá Meu amigo Tá, vamos lá, vai com cuidado, vai com cuidado Bota até no shift aqui ó galera, que eu tô com um pouquinho de medo mano Tá, vamos seguir, vamos lá Ixi, vamos lá Ixi, vamos lá Ixi, vamos lá Ixi, tá abriu Meu Deus do céu Acalma o coração, acalma o coração que isso aqui fez um barulho velho Tá mano, a porta já abriu hein, acho que sentiu que a gente tava perto Tá mano, vamos lá Ixi, tá abriu Meu amigo Não tem volta Guizão Mano, não tem volta O track tem, o track tem, eu quero ir embora, eu quero ir embora Não vai, vai, vai Ah, tem volta, mas não, não A gente tem que ser cara viu A gente tem que cara aqui o negócio, Hurtin É, vai você na frente Guizão Tem um palhaço ali ó, fala com ele pra mim mano Ai Guizão, palhaço não velho, palhaço não Tá bom, vou falar com ele vai Eita brula mano, bem vindo Eita brula, entra aí primeiro mano, vai na frente lá, entra aí nessa casa aí Ah, eu vou, eu vou Guizão, com todo cuidado, mas eu vou Eu peguei um efeito aqui mano Ué, eu tô pesado Mano, Hurtin, vamos junto mano Tu entra por essa, tu entra por essa outra, tá bom Eita brula Ah não Guizão, pelo amor de Deus Ih, alguém deu por isso Eu me entendo, eu tô com essa casa por dentro, como é que é mano E o amigo, olha o teto Ai, vai, 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 vai Vou abrir aqui hein, vou abrir aqui Eita vai Guizão Ah não Tem um quadro, vai na frente mano, vai na frente Calma aí, tem alguma coisa pra ver Não, acho que aqui não tem nada mano Ah, tá de boa aqui, tá de boa, tá de boa Aqui tem umas caixas Ah, eu não consigo subir aqui mano, isso aqui é meu bloco A gente deve ter um bloco, Hurtin A gente tem que subir aqui ó, nessa escada mano Só que não tem comp... Ixi, velho, tem que passar aqui nessa porta mano Ah Guizão, eu quero passar ali por cima Vai mano, vamos junto, vamos junto Eita brula Que isso Ah não Mano Que isso, velho Que isso, velho Não, não, não Vamos, vamos, vamos Ó, tem uma porta pra frente ou pra esquerda mano Qual que tu quer ir? Eita, vamos nessa daqui que tá um pouco mais chamativa Então vamos, vamos Ixi Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, só um quartinho Então mano, eu obrigado aí dessa aqui velho E o amigo Vai, vai, eu vou na boca E velho, eu vou abrir a porta e tu passa, vai Ai, 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 meu deus Muito devagar Que que isso, tá de boa Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Meu deus, meu deus, meu deus Que isso, velho Mano, velho, parecia muito... Tá ouvindo isso, Ardão? E manda brula, 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 brula Eita brula, tá um olho aqui, ó Nossa, mano Que que é isso, velho Nossa, velho, sai daqui, mano Sai daqui, vem pra cá, vem pra cá, mano Tem o que ir falando Eu acho que isso é o começo de uma maravilhosa amizade Até a amizade, meu querido Wallace Até a amizade Até a amizade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, velho Eita brula Mano, essa aqui tá muito dessa Ai, mano Caraca, eu acho que foi Acho que acabou Mano, tem que subir a escada aqui ainda, velho Meu amigo, já apareceu uns fantasmas muito loucos Guizão, vai na frente Eu quero fazer um papo de volta Ah, não tem como não Ah, mano Tá, tá Dessa mesmo eu vou na frente, hein Tá, eu vou subir aqui com cuidado Como que ele não quer nada, mano Mano, mano Isso aqui vai dar muito surto, velho Eu tô vendo Tá pulando, tá traidor Tá traidor Ai, que? Não tem nada não Tá louco Mas isso, viu? Tá, mano Guizão, você viu o que que tinha aqui? Não, o que? Você não viu? Não vi, mano O que que tinha aí? Meu, tinha tipo um cara com um olho de Harold Bradley, apareceu bem na sua frente Você não viu? É sério mesmo? Juro que eu não vi, mano Sai dessa aí Nossa, Herton Ah, não Esses negócios de boneco não é comigo Ih, Herton Vai na frente, eu vou até currar aqui Pode ir na frente, mano Pode ir Vamos, vamos, vamos Ah, meu Deus Vai, vai, vai Eita, eu abri o olho, mano Eita Nossa, não Ah, não Ah, não Olha isso daqui, velho Mano Herton Eu tenho que vir pra cá Não tem como não Os bonecos estão aqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui, por favor Agora eu tô aqui Eu vou até o final, cara Vamos Vamos chegar aqui, mano Tem uma banheira Ah, não Que isso? Que isso? Que isso? Ué Mano Caraca, gente Que foi isso? Cadê? Cadê? Eu vi uma mão aqui, mano Parece um zumbi Credo, uma mão verde, mano Eu vou na frente, Guizão Vai, vai, vai indo Ah, não Tem outra boneca ali, Guizão Mano, o que foi? Ué Você viu esse barulho? Eu vi Tá, aqui na frente Eu não tô vendo nada, mano Acho que tem que seguir pra cá Tá, vamos indo Eita Ai, que susto Meu Deus Meu Deus Que susto Que susto Ai, que susto Sério O negócio voou na minha cara Galera, peraí O susto foi grande, mano Eu tô rindo e nervoso, velho Vamos dar um tempinho Caraca, velho Fiquei assustado de verdade, mano Galera, tem uma porta aqui, mano Com mais uma Eita Tem um armário aqui, mano Eita Ah, tenho certeza que vai sair alguma coisa desse armário Vai sair alguma coisa Só tu, eu tenho certeza, velho Tá, mano Não tem nem como não sair nada desse armário aqui Eita, mano Aquela porta abriu ali sozinha, Horty Eita Corre, 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 mano Vou correr, vou correr, mano Corre, 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 corre Ué Ué Eita, mano O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Ué, será que a gente vai ali? Mano, eu vou voltar pra lá. Eu vou voltar pra cá. Volta. Não, fechou de novo. Eita. Ué. Mano. Ó, trocou de novo o quarto. Mudou de novo, velho. Tá, aqui tá... Tô entendendo aqui. Ó, aqui tá a cama, tá o armário. Fechou de novo. Mano, eu vou voltar de novo. Pisegui, eu não quero queira. Eu vou ficar nele. Enquanto você continuar abrindo e fechando, eu vou ficar fazendo isso. Vamos lá, vamos lá. Vai colocar o quarto. Ixi, agora tem uma boneca ali, velho. Ah, não, não. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Vai, vai na frente, mano. Moço, eu não vi que a boneca tava desse jeito. Tá, essa aqui não se mexeu, hein. Eita, mexeu o olho, mano. Ela tá mexendo o olho. Ah, ela tá seguindo. Mano, ela piscou. Mano, volta pra cá. Deixa sozinho, não, Horty. Eu me deixo sozinho, mano. Vai, vai, vai. Deixa eu ver isso daí. Ixi, voltou. Ixi, agora... Mano, tá só o armário aqui, velho. Mano, e aquela porta aqui tá aberta. Ah, não, tá fechada, velho. Será que vai fechar, mano? Sei lá, vamos ver, vamos ver. Ah, tomara que não saia nada desse armário, pelo amor de Deus. Ah, mano, eu vou chegar perto dele, velho. Não, tá bom. Tá, tá. Poderia ter sido pior. Tá. E agora, essa porta aqui abriu, mano. Acho melhor a gente por aqui, Hortyão. Vai, vai, vamos, Hortyão. Mano, onde eu tô ouvindo isso? Mas tá atrás de mim, sei lá. Mano, é melhor... Eita, eu não! Eu caí, velho. Eu caí, velho. Eu caí, velho. Eu caí, velho. Cadê? Nossa, mano. O boneco tá rindo, velho. Corre, corre, corre. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, vem, 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 Caraca, que isso, velho? Nossa, mano, as TVs tão piscando, as TVs tão piscando, velho. Eita, TV não, TV não, pelo amor de Deus. Olha, olha a seta, Guizão. Ah, velho, tem que ir pra cá, mano. Vamos, 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 vamos. Olha o barulho, mano, o barulho tá aumentando. Ó, mano, aqui tá uma sala cheia de boneca, velho. Nossa, os ratos. Os ratos, mano. Vou subir aqui em cima da caixa, mano. Tem que ter cuidado de ter um boneco. Ó, pera aí, tem mais seta pra cá, ó. Eita, pra um lado. Nossa, mano. Nossa, mano, que da hora, velho. Sobe, 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 sobe. Ah, não cai, não cai de novo. Não, 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 não. Mano. Ué? Ué? Desconseguiu. Mano, eu não sei, não sei, eu vou sair daqui, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Que isso, cara? Caraca, Guizão. E o amigo? Mano, que negócio foi? Que isso, cara? Que louco, velho. Não, e o pior, mano, que isso aqui foi só uma casa, né? E tem mais uma ali em cima, Hortão. Tem uma casa ali em cima escrito asilo. Nossa, mano, um asilo. Nossa. Aí é pesado, velho. Nossa, mano. Eu preciso pegar uma água aqui, velho. Isso aqui foi ter, sério. Calma aí, deixa eu até dar uma respirada aqui um pouquinho melhor. Tomar uma água, porque aquele susto ali do fantasma não deu como não. Rapaz do céu. Foi muito engraçado. E como deu pra ver, tem muita coisa pra explorar, mano. A gente já viu essa casa aqui, só que tem um asilo ali em cima. Mano, tem muita coisa de verdade, velho. Então, galera, se vocês aí curtiram esse vídeo e querem a parte 2, deixa muito like nesse vídeo e comenta, eu quero a parte 2, beleza? Então, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa o like pra gente saber. Também se inscreve aqui no canal e passa lá no canal do Hortão. O susto que ele levou merece sua inscrição, hein? Foi muito bom, mano. Então, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou! Tchau, tchau.